E aí, meus amigos, tudo bom? Vamos ver esse vídeo aqui, me mandaram para o análise, eu achei muito interessante, de uma intubação, né, em um centro cirúrgico, né, em um cenário bem mais controlado que uma sala de emergência, mas a gente pode obter várias informações dessas manchas, né, então vamos lá ver. O primeiro paciente aí, tá acordado, tá? Aí, o estudante, né, o enfermeiro tá fazendo um medicamento, não mostrou qual, provavelmente alguma, não sei se ficou hipnótico, né, o paciente já tá começando, ó, o vídeo já tá acelerado, né, vai com outro medicamento aqui, ó. Não dá pra ver, mas parece, é, já o bloqueador, né, mas se é azul, deve ser fentanil, remifentanil, parece, né, é, parece remifentanil, parece, né, porque é azul, né, aí fez um pouco, né, o paciente já tá aí, indo, né, dormindo. Então, ele tá pré-oxigenando aqui, né, a pessoa, essa, não sei se é anestesista e tal, tá pré-oxigenando, né, oxigênio 100% com dispositivo, né, aí todos os medicamentos que usaram. Provavelmente fentanil, né, e algum bloqueador neuromuscular, né, remifentanil e algum bloqueador ali que, que não sei, e esse também, me desculpe, não sei o que é, por ter sido algum hipnótico. Eu vejo o paciente saturando 100%, né, estável, curva de capnografia boa, né, frequência boa, pressão tá boa, né, aí o paciente agora, aí pré-oxigenando, né, que é um dos procedimentos essenciais aqui, né, pra, é, a gente entubar em segurança, né, pré-oxigenar. Onde você consegue tirar o nitrogênio, né, o nosso ar, o ar, é, ambiente, né, tá mais formado por nitrogênio, né, e um 21% aproximadamente no nível do mar, né, que é oxigênio. Então, quando você oferta 100% de oxigênio, você o que faz é tirar os outros gases e deixar só oxigênio, né, melhorando assim a, a troca de gases, né, de oxigênio e oxigenação, né, pra ficar maior tempo de acne, né, e testou. Então, veja como cai o queixo, né, na hora, o paciente bem sedado, bem bloqueado, né, a via aérea obstrui, né, cai o queixo, aí coloca a máscara de Guedel, e agora, hora de ventilar, né, tá ventilando aqui, né, ventilando, posicionando, segurando o queixo pra trás, saindo nessa posição, né, E vai, agora vai entubar, porque tira a máscara, a canola ali de Guedel, mais uma vez no posicion, video larínco, né, vai entubar no caso aqui, lá, e vai ter a imagem aqui, é, bonitinha ali da glote, epiglote ali em cima, né, olha, epiglote, e as glote, a corda focais ali, e a cartilagem é aritenoide, né, Bem bonito ali, agora vai ver aí o tubo entrando, né, com o fio guia ainda dentro, né, ele entrou, e aí vai retirar o fio guia que tem a forma essa de taco de hóquei, né, uma das formas ideais ali pra entubar, beleza, entubou, tá lá dentro, colocou já o cufômetro, né, insuflou o café, E o paciente, ó, ainda saturando 100%, tá, e hora de testar agora com o cufômetro, ó, com o capnógrafo, aí, ó, dá pra ver que tá ventilando, né, a curva de capnografia, aí, beleza, pessoal, esse é o vídeo, achei interessante, muito bom, né, de oxigenação, pré-oxigenação, né, pra uma entubação, que pareceu ser, Sem complicações, né, utilizando o vídeo laringo, bom, pessoal, esse é mais um vídeo ali pro canal, se inscreve aqui no canal pra mais vídeos assim, tamo juntos, um abraço!